Ilha Bela Dois, três, mais um hit E eu e a Ale, Ilha Bela Na coma de frente pro mar A brisa, eu e você Falaram que a gente não ia dar em nada Você fechou comigo e fez acontecer Ô minha vida, me diz o que significa Você me olhando tão linda Vejo na maquinha de vida Cereia caiu na minha rede Tira no biquíni e me atiza Tá nós dois no quarto em Galica Na luz do lua a gente brinda Só nós dois perdido na ilha Eh, eh, só nós despedindo na ilha Oh, yeah, oh, yeah, só nós despedindo Eu tenho que fumar na cor pra perder minha vergonha E poder me expressar Uau, vencido pela emoção Dominado pelo desejo Eu te quero bem mais, meu preto Fica mais um pouco onde eu não quero treta Eu quero te amar, dependente do que acontecer E vocês duas que vai ser, pessoas que encontrei E você é forma delas que faz me amar E da semente nasce o broto Do broto nasce a flor Você seitando mais um pouco Aquecendo o nosso amor E eu e ela em Ilha Bela Na goma de frente pro mar A brisa eu e você Falaram que a gente não ia dar em nada Você fechou comigo e fez acontecer Minha vida, me diz o que significa Você me olhando tão linda Vejo na maquinha de fita Cereia caiu na minha rede Tira no biquíni e me atiza Pra nós dois no quarto em Galica Na luz do lua a gente brinda Só nós dois perdido na ilha Só nós dois perdido na ilha Só nós dois perdido na ilha Eu te quero bem mais Na preta Fica mais um pouco Quando eu não quero treta Eu quero te amar Dependente do que acontecer E vocês duas que vai ser, pessoas que encontrei E você é forma delas que faz me amar E da semente nasce o broto Do broto E aí